E nesse domingo tivemos a quinta rodada do Campeonato Amador 2022. No campo do Flamengo, o Sol Radiadores recebeu a equipe do Ferroviário. Quem saiu na frente foi a equipe do Sol Radiadores, lançamento na área. Jonas Caracaco, goleiro, marca o primeiro gol. 1x0 para o Sol Radiadores. Logo depois, pênalti para a equipe do Sol Radiadores. Pênalti reclamado pela equipe do Ferroviário. Luiz Felipe bate, marca o segundo, 2x0. No segundo tempo, a equipe do Sol Radiadores amplia. Luzamento na área, a bola passa por todos os jogadores. Luiz Felipe bate, desvia no jogador do Ferroviário, faz o terceiro gol. 3x0, Sol Radiadores. E a goleada foi só se formando. O Sol Radiadores faz seu quarto gol com o Kaique Júnior. Já nos minutos finais, a equipe do Ferroviário acordou e marcou seu gol com o Marcos Vinícius. E nos acréscimos, Keké. Fim da partida, 4x2 para a equipe do Sol Radiadores. Praticamente garantido na próxima fase do Amador. O jogo a gente começou meio desligado. Um pênalti duvidoso ali, não quer jogar a culpa em juízo, mas todo mundo viu que não foi o bandeira. Mas enfim, a gente acordou tarde demais para o Remar atrás. Encontrou uma equipe qualificada e a gente totalmente desfalcado. Igual eu falei, eu jogando zagueiro, nem zagueiro eu sou. Mas enfim, agora é levantar a cabeça e para o próximo jogo e buscar a classificação. A partida foi uma partida, graças a Deus, tranquila. Nosso time deu para dominar o jogo inteiro, apesar dos desfalques. Mas isso aí, rumo à liderança. E agora vamos ver o que a gente vai pegar na fase do Matamata. E agora, vamos aos resultados dos outros jogos do Campeonato Amador 2022. No jogo de sábado, no campo do CSU, a equipe do Moçambique perdeu para o Constitutório Fernandes por 4x1. Já no Jusam, o Independente de São Sebastião do Oeste venceu a equipe do Texas por 2x0. Já no jogo no campo do Palmeiras, rolou a partida entre Mila Del Rey versus Zinabri. O jogo teve uma forte chuva. O placata então tinha ficado 1x0 para a equipe do Zinabri. Mas provavelmente, vamos ter o regresso do jogo nas próximas semanas. Já no domingo, tivemos a vitória do Azulão Bocajusa no campo do CSU em cima da equipe do América do Marielena por 2x1. Em Marilândia, tivemos a vitória do São Miguel por 3x1 em cima do AG Esporte. No campo do Ferroviário, um jogaço, tivemos a vitória do Curriria em cima do FAQ por 3x2. Esses são os resultados do Amador 2022.